Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. A CIDADE NO BRASIL Olá, Toker Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre bolsão e bolsinho, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Na região central do Condado, a Terra dos Hobbits, nas bordas da 4ª Oeste ficava Hobbiton, a Vila dos Hobbits. Seguindo a rua que atravessava o rio Água, no original Water, onde estava o moinho, se chegava à colina. Na colina havia uma grande esmielo, que é o nome que os Hobbits davam às suas tocas. Bag End no original, para nós Bolsão. Era a residência da família Baggins, bolseiro, e depois da família Gardiner, jardineiro. Bolsão ficava então no lugarejo de Sotomonte, Underhill no original, já que estava encravado na colina. O endereço completo, podemos dizer, era Bolsão, em Sotomonte, na colina, Vila dos Hobbits, Condado. No guia para o nome em O Senhor dos Anéis, Tolkien registrou. Bag End, o nome local para a casa de Bilbo e pretendido para ser associado por Hobbits com o fundo de uma bolsa ou saco de pudim . Traduzir pelo sentido, ver Baggins. O mesmo elemento na língua de tradução deve aparecer tanto em Baggins quanto em Bag End. O nome Bag End é quase o equivalente exato ao termo em francês Coul de Sac, que seria um local no final de uma estrada ou via que não leva a lugar algum. Basicamente, é um beco sem saída. Tolkien pegou o nome emprestado de um local real. A fazenda de sua tia Jane Neve, na vila de Dormstone, em Worcestershire, na Inglaterra. Os Bolseiros sempre viveram nas redondezas da colina. A maioria deles eram ricos e bem de vida. Bungo, pai de Bilbo, construiu bolsão para sua esposa Beladona Tuque, filha do velho Tuque, sobre o qual César falou tudo lá no TT 184. Na verdade, a toca foi feita na maior parte com o dinheiro da própria Beladona, mas era a mais luxuosa sob a colina ou além dela, ou mesmo do outro lado do rio Água. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda feito uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras enceradas e montes e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase mas não totalmente em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda gente, por muitas milhas ao redor a chamava. E muitas portinhas redondas se abriam a partir dele, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas, armários, ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas, cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar e, de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas, janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes, que desciam até o rio. Quando o bolsão foi construído, muita areia foi jogada sobre a beira da queda repentina na encosta da colina. Isso deu origem à Rua do Bolsinho. Ali foram feitas pequenas tocas humildes, enfileiradas, cujos jardins e paredes foram feitos naquela areia. No original, a Rua do Bolsinho se chama Bag Shot Row. Bag vem de Bag End, do bolsão. Shot é de arremesso, já que a rua foi construída da terra que foi jogada lá de cima. E Row é linha, fileira. Portanto, Bag Shot Row significa a fileira de tocas construída com a areia que foi arremessada lá de cima de Bag End. Tolkien instruiu que a palavra traduzida tivesse o mesmo elemento da tradução de Bag End. Então, se Bag End usou bolsa, Bag Shot Row tinha que usar a mesma palavra, por isso, bolsinho. Havia três tocas na Rua do Bolsinho. A família Gamgee morava no número 3, logo abaixo de Bolsão. Ham, pai de Sam, conhecido como Feitor, na época da festa de aniversário de Bilbo já cuidava do Jardim de Bolsão há 40 anos. O vizinho de porta do Feitor era Papai Dois-Pé, ou Dead Two-Foot no original. O ocupante da Terceira Toca não é especificado, mas pode ter sido a Viúva Rumble, ou Widow Rumble no original. É que ela tomava conta do Velho Feitor, então pode-se presumir que fosse a sua vizinha. Quando Bilbo retornou da Montanha Solitária, encontrou um monte de gente entrando e saindo de sua casa. Sua morte presumida tinha sido decretada, e seus bens estavam sendo leiloados. Os Sacola Bolseiros, primos de Bilbo, já estavam se preparando para tomar posse do local. Acabou que Bilbo teve que recomprar muitas de suas coisas. A respeitabilidade que os Bolseiros tinham acabou desaparecendo depois da aventura de Bilbo. Os Hobbits começaram a achá-lo esquisito, e diziam que a colina em Bolsão estava cheia de túneis repletos de tesouros. Tinha também o fato de receber visitas de Anãos e do Mago Cinzento. Quando tinha 99 anos, Bilbo adotou Frodo como seu herdeiro, e o levou para morar em Bolsão. Todos os anos comemoravam juntos seus aniversários, que eram no mesmo dia. Quando Frodo partiu para a demanda do Anel, acabou vendendo Bolsão para sua prima Lobelia Sacola Bolseiro. Ela foi morar lá com seu filho Lotto. Lobelia esperou 77 anos até poder se apoderar da Toca de Bilbo. No expurgo do Condado, Lotto se tornou o chefe sob comando de Charcoso, e até o próprio Saruman usou a antiga Casa de Bilbo para comandar seus rufiões. A Rua do Bolsinho foi escavada e virou uma pedreira escancarada de areia e cascalho. O velho feitor foi expulso. A árvore da festa, que ficava próxima às tocas de Bolsinho, tinha sido derrubada. Mas após a Batalha de Beirágua, foi feita a limpeza da colina e de Bolsão, e a restauração da Rua do Bolsinho. A frente da nova cova de areia foi toda nivelada e transformada num grande jardim abrigado. Novas tocas foram escavadas na face sul, entrando pela colina, e foram revestidas de tijolos. O feitor foi reinstalado no número 3. Os Hobbits discutiram sobre que nome daria uma nova rua. Pensaram em Jardins da Batalha ou Melhores Smills. Acabaram ficando com Rua Nova, New Row em inglês, o que é bem ao estilo Hobbitsco. Mas como piada chamavam ela de Fim de Charcoso, Shark's End no original, pois foi ali que Saruman teve seu fim. Antes de partir da Terra-média, Frodo deu Bolsão a Sam Gamgee. Ali morou sua família, os Jardineiros, por muitos anos. Sam plantou uma pequena noz prateada no campo da festa, onde antes estava a Árvore de Bilbo. Ali nasceu um belíssimo Mallorn, com sua casca de prata, folhas compridas e flores douradas. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história de Bolsão e de Bolsinho. Como a Casa dos Bolseiros foi construída e os trabalhos na colina da Vila dos Hobbits. Muito obrigado aos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!